Chegou a nossa vez. Excelência, a todos os companheiros vereadores que estão aqui no papel. O artigo 60 dos vereadores dizem que o vereador é violado de sua opinião, palavra, votos, proferido para existir uma mata circuncisão do princípio, da revelação da emenda do ano de 2012. Primeiro ponto. Segundo ponto, dos vereadores. Os vereadores são agentes públicos investidos no mandato da entidade municipal para uma realizadora que ocorre e determina a lei. É preciso que os companheiros, quando venham aqui para a tribuna, a gente acha interessante. Achamos interessante. Eu estava bem atentamente, estava com a vontade de viver aqui nessa tribuna, porque a gente quer ver o livro e o livro, o livro expressivo do povo, do surprise nas últimas eleições, onde a gente chega lá, ó, aqueles que não até que eu gritava, mas eu continuo dizendo que vou repetir, só para o exemplo, agora é um pouco diferente, a força do trabalho ninguém resiste. Essa madrugada eu saí em volta de três e meia, cheguei no instante, sete ano da noite, meu filho vem me acompanhando, levando pessoas para operar a bola da cidade, operar a bola dos novecentos e dois fechados. Mas, para iniciar essa fala, eu quero dizer, claramente, gente, com todo o desprezo que a gente tem esse público, mas a gente tem que dar o papel para esse público, com certeza, que a gente tem que desfuncionar, essa circulação de uma bola, e a gente vai fazer com a juíza, é diferente deste público, coitado, e com certeza, se julgar, vamos também fazer o mesmo, que a gente não quer que eles façam assim não, a gente quer que ele pegue mais até o final, provavelmente, cara. Aplausos 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 Dona Vera, preso do gás, lá na sua foto, pela minha filha, Lúcia, Guilherme Martinho, Lívia Anjos, Gabriel, Paul Rocha, Renato, que foi um negócio para chamar a atenção. O político está com conta da equilibrada, está com conta da equilibrada, mas eu ainda me sentia honrado demais, sabe o quê? Eu, aquele pessoal, me conhecia o que era, um desse ser feito, um detirador, 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 um detirador e um bom trabalho assistindo, os grandes dos colegas brasileiros, convivem a todos os amigos assim rapidamente, e o pastor foi em torno de 500 pessoas, o que era mais abençoado. Foi assim, né? E o que é, 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 a intimidade, como é a verdade, professor? Que tal esse termo, não é má? Como é a verdade? E aí, eu vou partir, por sério. Quem te viu, quem te vê, professor? Quem te viu, quem te viu, quem te vê, a minha missa é passada, olhei aqui nessa tribuna, falei e acidei, não tem problema, onde está aqui, eu trouxe de novo, não tem problema, está aqui, a prefeitura, você é para o que está em público. Essa casa, sim, ela tem um poder de autonomia, de buscar a operativa de saber o que está correndo no município. E quem, o meu padre se ama, quem te viu, quem te vê, nos hipóteses. No passado, eu me lembro que eu era defensor de Rosalmo Salles, nessa tribuna, enfrentando todo mundo. E aí, Vossa Excelência, quando pegava a casa de anúncio, chega a tremer de alegria. Eu, sozinho, naquela defesa, indefendível, indefensável. E, na verdade, Vossa Excelência queria crucificá-los. E hoje, a gente está mostrando como as coisas se distorcem. Quando chega, um princípio desse aqui, prepara um público para vir e ele vai lá, os edifes. Isso é uma falta até de respeito. É preparar a condução do trabalho, que é o que ele está acontecendo. Não dá para vir e o outro, gente. Olha, como é que eu queria dizer para cada um desses aí, que com certeza, com certeza, coitados, eles são pessoas que merecem o nosso respeito. Merecem o nosso respeito. Vocês viram quando fizeram? Eu convoquei o vice-prefeito e o secretário, que apontam por ali, porque eu percebi da terversidade, do poder da ditativa e com os senhores que estão aqui, que não estão funcionários. Aí eu convoquei a pedida da vereadora, o vice-prefeito, e depois percebeu que ele saísse da satisfação à mesa, não ele ia ser convidado. Ele não queria... Ele saiu com o público, ele já parou. Isso não tem problema. Isso eu digo na cara de qualquer, se tiverem falar. Eu tenho receito. Ó, eu continuo dizendo aos senhores e senhoras, a Margoza está sim com uma equipe de vereadores, fiscalizadora, isso está incomodando, não é, dona Maria? Isso está incomodando, porque aqui está a autonomia do vereador, está a autonomia do vereador dizendo que sente essa covardia, não. Eu gosto. Às vezes quando eu estou me pronunciando, eu pensei na diferença, os olhares, não mexer para lá, eu mexer para lá. Não tem problema, não tem problema, não tem problema. Eu estou aqui a solução para qualquer debate que possa ser, quem formalizou aqui a derruta, nós, nós, vereadores que foi dito aqui, formalizamos sim o nosso papel, vossa excelência, está tudo mais? Vossa excelência, a gente foi até feliz, para não deixar a situação bem ruim, né? Porque já era preparado para o mundo que sabe, e aí, vossa excelência, eu até feliz, eu sei, porque é um direito nosso de denunciar. Agora, as apurações, rapaz, 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 não, as apurações é feito pelo Ministério Público e ninguém pode ir de encontro, porque está aqui, realmente, uma empresa fantasma, uma empresa que tem o suco socialmente, onde está funcionando, nossa, nessa coisa, é uma igreja, que se liga para lá, com o procedimento, com o pastor, está trazendo o procedimento, com o pastor, que foi reciclado pelo próprio Ministério Público. E aí, e aí, olha o que eu falei aqui antes, e te viu o que eu te ver, café é coragem, porque, escute, a Câmara depende de vós, os vereadores, cadê a coragem de alguém se inscrever, para me capturar, se é verdade ou se é mentira, quem está mentindo ou quem não está, aí, é fatal, sabe por quê? A Câmara não sabe, é crime de propriedade administrativa, isso é malversação do dinheiro público, isso causa em desconforto e, claro, claro, que aí, ouve, ouve aí a mamãe de gente colocando, vai dizer, vai faltar CPI, isso depende de um trânsito e eu já fiz aqui um ofício, Dona Vera, né, porque eu não estou pisando aqui em Areia Valverdiça, eu fiz aqui, 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 realmente, um ofício, a solicitância da assessoria jurídica dessa casa, que me apare legalmente, meu bem, se os companheiros têm coragem de subscrever, acredito em vossa excelência, Dona Vera, que não quer a pena de subscrever, e quero acreditar em vossa excelência, eu quero, eu quero que vossa excelência subscrever, mas eu preciso de dois centros para ficar mais já preciso de dois, um, pode ser de passado, eu já, um, eu preciso de errado, eu quero é tudo, eu quero é tudo, eu com muito, eu quero é tudo, eu com muito, eu quero é tudo, não sei o que eu quero falar, já está, eu tenho, eu tenho, claro, eu tenho que garante, mas eu quero é tudo, e dois, só falta dois vereadores, eu com todos vereadores, só que eu, a gente realmente vai estar no sucesso de CPI ou não. Agora sim, eu quero dizer aos senhores e senhoras que aqui está o público de verdade, aqui está o público que vem nos assistir, aqui está o público tão rápido e fica tão pra dessa, tão vindo ali a boca se pronunciar, diferente de eles, de coitado, com pessoas que estão tratando deles, sabe por quê? Porque amanhã precisa do emprego, porque se não for, vai ter esse magnato, com o coronel, com certeza serão desempregados. A Margolda voltou de Itapurna, Paulinho, isso não existe, senhoras e senhores, você acreditou um médico de verdade e eu sempre me admirei, mas daí a gente percebe que existe essa força maior que a gente vê assim, os chefeitos assim, embora, embora, gente, essa onda de pouca Margolda, por favor, a Margolda vai responder a altura, meus amigos, meus filhos, sabe que dia é que eu vou, e o povo está consertado, o povo está consertado, o povo está consertado e injusto, e dizer que a gente está lá, a gente vai falar melhor, quem quiser que eles vão fazer o problema lá, eu quero ir aqui, porque na hora que a gente precisa de um oficial, para dar uma criança, a gente não acha que eu, quando a gente precisa de uma gestão, para ir numa instituição da Ponte Azul, e sendo humilheta, a gente precisa lavar roupa da cidade, o povo está sendo lavado no Twitter, está sendo lavado no seu Dantônio, há qual não tem tempo para levar isso? E a gente precisa de uma situação, a gente está tudo bom. Ah, essa voz é um cara, meu irmão, essa voz é voz de ele, essa voz é a voz do homem que trabalha, essa voz é a voz do homem que não servei a falar a verdade, e que não tem nenhum problema no seu caso. Estou muito feliz, estou muito satisfeito, com certeza que as coisas vão fluir bem, com certeza que a população vão fluir bem, vão fluir bastante bem. Vocês querem dizer? Mas o negócio, está todo mundo, o tempo é ruim, o tempo é ruim, está todo mundo, o tempo é ruim. O tempo, gente, é o dono da verdade. Vamos para frente, porque nós queremos julgar nesse ano, viu? Nós queremos julgar, e não abraça o afeto ouro, o seu grande amigo, encorajoso, e que respeita a posição deles. Mas eu peço que ele respeite a posição de vocês, e a gente está tudo bem.